A gente vai fazer uma homenagem bem legal aqui, com a carta para a paz, que é isso que ele vai falar. Depois, os demais alunos vão fazer uma carta que estão embalando o paz, tá? Eba! Um dia foi bem exonente, havia paz no mundo. Era assim, as pessoas eram todas amigas e não havia guerra. As crianças lutavam todas em grupos e a escola era o maior lugar do mundo. Não havia inveja, eu chantagem, era nem nada que fosse ruim de mim. Havia apenas felicidade e paz no mundo, mas quando acordei, percebi que era um sonho. Um abraço!